Juraci Nunes, momento como esse, Juraci, você, não é? Que é uma pessoa do rádio, uma pessoa que, mesmo estando fora agora, mas militou anos e anos e anos, uma pessoa importante nesse meio, agora como advogado e agora também como candidata a prefeito de Itapetinga. Qual a avaliação que você faz dessa sua caminhada nesse processo político desse ano e até o ponto final aqui, que foi esse debate realizado pela TV Catulé. Eu sou uma pessoa eminentemente democrática, eu me conceituo como um social-democrata e, evidente, alguém com esse perfil tem que elogiar um movimento como esse. A TV Catulé está de parabéns, todos os organizadores, vocês que participaram dos bastidores, enfim, todas aquelas pessoas que participaram, direto ou indiretamente, Augusto, essa jovem revelação, esse talento que começa a se despontar na comunicação, então tudo isso é importante. Eu fiquei feliz com o meu desempenho, acho que eu pude expor alguns das nossas ideias, das nossas agendas para todos os setores que temos na administração pública, para todos os órgãos e vamos fazer uma gestão pública diferenciada a partir do dia 1º de janeiro, uma gestão pública humanizada, uma gestão pública que tenha o ser humano em primeiro lugar. E, portanto, nós não abriremos mão de gerir os recursos públicos com todo rigor, a fim de que o dinheiro possa possibilitar que a gente implemente as ações que nós vamos implementar a partir de 1º de janeiro de 2021. Tapetinga está precisando de um governo diferente do que aí está, um governo que já começa a ter problemas sérios com suas contas, um governo que, se não consertar os rumos, se não der um novo rumo, uma nova direção à sua gestão, vai ter sérios problemas, não só com os órgãos de fiscalização, mas com os órgãos da justiça também, porque diz respeito às questões fiscais do município que estão em frangalhos e isso precisa ser explicado para a população. Ele passou três anos e meio sem se dirigir à população, terceirizando todas as informações, mas talvez aquelas que merecessem a presença dele para dar explicações à população, ele terceirizou essas informações e agora foge do debate, oportunidade que ele tinha, inclusive para se desculpar da população de Tapetinga e dizer à população que ele, infelizmente, não deu para fazer aquilo que ele prometeu, porque o programa de governo dele é uma peça de ficção, não foi cumprido absolutamente nada. Apenas lamento, e aí eu não quero fazer nenhum tipo de crítica, porque vocês estabeleceram um tipo de regulamento e a gente respeita, e cumprimos isso, é que o prefeito, é que a gente, num minuto que teve para as considerações finais, não teve a oportunidade de falar aquilo que a gente imaginava falar. Mas, de qualquer forma, valeu, estou feliz, estou contente com o meu desempenho e espero que a partir do dia 1º de janeiro, Itapetinga tenha um, aliás, a partir de domingo, Itapetinga tenha um prefeito com a cara do povo, com o jeito do povo, alguém que vai transformar e que vai fazer a diferença em nossa cidade. Está certo, muito obrigado e boa noite. Falamos com Juracir Nunes.